E agora, veja só essa história que nós queremos chamar a atenção de você. Você que é pai, que é mãe, você que é humano e você que tem coração. Um homem que levou um tiro a um ano, ficou com as pernas paralisadas, está passando por enormes dificuldades. Ele tem cinco filhos, precisa de uma cadeira de rodas e todo tipo de ajuda que você puder conseguir. Veja agora na reportagem de Daniele Major e Augusto Beca, na tela. Nós estamos na Rua 7, no Conjunto Orlando Dantas. Nós vamos conhecer agora uma família que está precisando muito de ajuda. A gente vai entrar aqui nessa casa e vocês vão ver uma realidade muito dura. Olha só, gente, essa família aqui é uma família com seis, sete pessoas. São cinco crianças e o arrimo da família, que no caso é o seu Orlando, de 33 anos, ele foi alvejado por uma bala durante um assalto, numa casa que ele morava lá em São Cristóvão. Mas quem vai contar essa história é o seu Orlando. O seu Orlando, o que foi que aconteceu? Eu estava em casa, deiteado, aí vi só o pé na porta. Quando meteram o pé na porta, dizem que era a polícia. Aí não deu tempo para eu correr, aí me atiraram na minha cabeça e eu fiquei parapréstimo. Oi. Você não consegue movimentar? Não, consigo não. Nem as pernas, nem o braço. Por causa disso, também não pode trabalhar? Não. Aí estou dependendo desse benefício que eu recebo. Quem não aposentou, só estou encostado. Olha só, gente, por esse motivo, a dona Fabiana, que é esposa do Orlando e mãe também dos cinco filhos com ele, aqui a gente só tem três, né? Porque dois já estão com a tia. Mas ela chamou o Balanço Geral para pedir ajuda. Como vocês podem perceber, olha só a situação em que essa família está vivendo. Está sendo uma situação bem difícil, não é, Fabiana? Difícil mesmo, porque a gente morava no interior, só que o frete era muito caro. A gente teve que pegar os móveis e dar tudinho. Aí nós estávamos vivendo assim, dormindo, uns nos papelão, uns aqui, as meninas dormem com ele, porque não tem condições de dormir tudo. E a gente está sem móveis dentro de casa. Ele nem aposentado ele está ainda, que vai fazer o ano agora em maio, ainda vai ter que marcar perícia para fazer, para poder aposentar ele, que eu não sei porquê não aposentar ele logo. E agora em maio mesmo, a gente, a partir de segunda-feira, aliás, porque segunda é feriado, a partir de terça-feira nós temos que marcar a última perícia para poder aposentar ele. Aí nós estamos com medo, né? Porque a gente paga aluguel e a gente está com medo, né? Quanto vocês pagam de aluguel? A gente paga 500 reais de aluguel. Então, um salário para viver tudo? Para viver, para tudo. Vestir ou menos, comprar comida para comer ou menos, veste as crianças. As crianças dormem onde? As crianças dormem com ele aqui no colchão, eu formo um lençol no papelão e eu durmo. E meus dois meninos dormem lá no quarto, nem um papelão. Essa tem sido a sua história durante esse ano? Isso mesmo. Minha história toda é isso. A gente vai mostrar para vocês alguns cômodos da casa, só para vocês terem uma noção do que essa família está enfrentando, né? A necessidade realmente é muito grande. Vem, Beca, vamos mostrar aqui. Vou chamar a Beca para vir. Olha, essa é a situação deles, né? Poucos móveis. Eu vou pedir a Fabiana aqui. Fabiana, passe. Mostre para a gente a sua dispensa. Aqui já foi móvel que a gente ganhou dos vizinhos e a gente conseguiu comprar essa geladeira. De uma colega da gente, a gente deu 500 reais nessa geladeira, que a gente teve até que passar dificuldade para poder comprar essa geladeira. Porque todo dia o dinheiro que sobrava a gente tinha que estar comprando carne todo dia, porque não tinha onde colocar. A gente pegou, passou, apertou a barriga um pouquinho e comprou uma geladeira. Aqui já foi que a gente ganhou o fogão, que a gente ganhou esse armarinho. Minhas panelas não tem onde colocar, porque fica tudo ali no chão. Aqui é o quarto. Essa cadeira de roda dele não presta, porque aqui já foi emprestada e quebrou o pé. O pé quebrou, a gente teve que jogar no mato. A de banho está ali, que não presta também. E aqui é onde meus dois meninos dormem. O grande, meu filho de 16 anos, dorme nesse pedaço de colchão. E o outro, aí já é onde ele dorme, o de 16 anos dorme aí. E aí junta com o papelão, aí eu formulei só o grande e eles dois dormem. Mas é a maior briga de noite dos dois. É a maior briga dos dois de noite. Então, no caso, vocês precisariam tanto de alguns colchões ou camas e também uma cadeira de roda? É, para ele, porque a gente está com o papel do caso, só que já vai fazer um ano. E a cadeira dele que a gente marcou, que eu marquei, para ele ganhar do caso, não saiu ainda. O médico falou assim, que ele tem chance de andar, mas para ele ter chance de andar, ele tem que fazer as terapias. E a gente não está conseguindo marcar as terapias. Da terapia. É, porque toda vez que a gente vai marcar, nunca tem vaga. Está até ali os papéis. Semana meia eu fui lá, não tinha vaga ainda. Não está liberada ainda as terapias. E a bala continua alojada, né? E a bala continua alojada na cabeça. Obrigada. A gente está mostrando aí um pouquinho dessa realidade, né? Com certeza o dia a dia deve ser muito mais difícil. Fica aí, então, o apelo dessa família. Daniela e Major, para o Balanço Geral. Ok, Daniela. Obrigado. Nós fizemos isso muitas vezes aqui no Sistema Atalaia de Comunicação, na época da Rádio Atalaia. Que a gente pedia às pessoas que ajudassem. Então, você que está acompanhando agora o Balanço Geral, que graças a Deus está no conforto da sua casa, com sua família. Você tem aí uma cama que você pode doar para essa família. Você tem qualquer móvel na sua casa que você puder doar para essa família. Uma cesta básica, uma cadeira de rodas. O que você puder para doar essa família. Você pode entrar em contato com o WhatsApp do Balanço Geral, 996520105. O número que está aparecendo agora na sua tela. Que a equipe do Balanço Geral, da TV Atalaia, vai aonde você estiver para buscar essa doação. É uma família que passa enormes dificuldades. O homem que recebeu um tiro na cabeça e a bala continua alojada na cabeça. Que não consegue fazer fisioterapia, não consegue aposentadoria, passa fome. A cadeira de rodas que tinha emprestada quebrou. Pediu no caso uma cadeira de rodas. A cadeira não foi liberada ainda. Enfim, nós estamos fazendo a você este apelo. E você que puder ajudar. Ligue, mande o seu zap para o zap do Balanço Geral. Que nós vamos buscar a sua doação, aonde você estiver, para a gente ajudar essa família a exercer um pouco a solidariedade que tanto caracteriza o nosso povo Sérgio Pan.